Reza forte de Nossa Senhora do Desterro Bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu e da Terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das almas penantes, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia e do juízo, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos, Minha amada Mãe, eu prostrado agora aos vossos pés, com pedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio implore perdão a Deus infinitamente bom, Rogai ao vosso divino Filho Jesus Cristo, por nossas famílias, para que lhe desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados, e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia, Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e os desassossegos, possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas, e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Poderosa Nossa Senhora, em nome de Deus eu peço, desterre o mal para sempre do meu caminho, para onde não se escuta o galo cantar e o boi ruminar, Nossa Senhora, o maligno não é mais forte que o vento, que o sol, que o aço, não tem mais força que o preciosíssimo sangue de Jesus crucificado, nem a hóstia consagrada. É com fé que eu peço este milagre a Nossa Senhora do desterro, afaste e desterre o mal para sempre do meu caminho, para as altas ondas do mar sagrado, que assim seja. Amém. Agora sua vida está amparada, protegida e fortalecida em nome de Deus, faça diariamente esta reza forte para assim permanecer, que Nossa Senhora desterre o mal em todos os momentos de sua vida, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.